Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações aí do noticiário esportivo, Segundo aí notícia de última hora, o Flamengo fecha a contratação de Isco. Isso mesmo, jogador aí da equipe do Real Madrid, tá? Segundo o noticiário esportivo, o Flamengo conseguiu acordo com o jogador e agora trabalha Flamengo e jogador para conseguir aí a liberação junto ao Real Madrid. O Isco ali está trabalhando para conseguir uma rescisão contratual com a equipe do Real, tá? E o Flamengo ali está dando todo o suporte, todo o apoio ali para o Isco para que ele possa conseguir essa rescisão contratual e possa vir, obviamente, ao Flamengo gratuitamente, né, pessoal? Até porque comprar o Isco seria ali bem complicado, bem difícil aí contratar. O Isco aí poderia custar R$ 100 milhões ou mais. O Isco ainda joga muita bola, é muito bom o jogador, ou seja, o Real Madrid não iria se desfazer dele por um valor tão baixo. Mas, caso o Isco queira ali uma rescisão contratual, pode conseguir sim, se tiver uma boa conversa com a direção do Real Madrid. Se não houver jeito, o Flamengo vai ter que pagar aí uma boa quantia, né, pessoal? Então, resumindo para vocês aí, essa é a informação. O que mais importante é de que Flamengo e Isco chegaram aí a um acordo, beleza? Beleza?